Ó, e ontem teve uma ocorrência de incêndio aqui em Paracatu e a nossa equipe de reportagens conversou com o pessoal do Corpo de Bombeiros para saber sobre esse caso. Veja só. Por volta de ontem, por volta de 16h40, a nossa guarnição foi acionada para um incêndio em residência, uma residência unifamiliar. Chegando no local eles encontraram ainda as chamas em um cômodo e no telhado da casa, sem que os demais cômodos que haviam sido queimados tinha sido debelado o incêndio neles pelos próprios familiares que moravam na casa, com a mangueira de jardim. O pessoal armou a linha de mangueiras do nosso caminhão e combateu o incêndio, restava, fez o rescaldo. Tudo que aparentemente a causa do incêndio foi curto-circuito. Então o incêndio não foi criminoso? Aparentemente não. Isso aí tem que ver com a perícia, perícia criminal. E o pessoal dessa casa, eles perderam muitas coisas diante desse incêndio? Perderam. Perderam móveis, eletrodomésticos, roupas, praticamente tudo o mobiliário e os pertences deles. Perderam. 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 Per